E hoje eu inicio o programa com a doutora Cecília Guerreiro, neuropediata da cidade de Marília, que está aqui ao meu lado. Bom dia, doutora Cecília. Bom dia, Maíta. É um prazer estar aqui com você novamente. Eu que agradeço que vocês andaram bastante, né, pra chegar aqui em Brudente. Mas é uma honra, sabe, estar aqui participando com o programa com você. Pra nós é um privilégio, né, e pro pessoal aí de casa vai aproveitar pra ter bastante informações sobre o TDAH, que é o nosso assunto de hoje. Fala um pouquinho do TDAH na adolescência pra fase adulta, doutora Cecília. Então, TDAH, pra quem não conhece essa sigla, é o transtorno do déficit de atenção ou hiperatividade, né? Nós sabemos que é uma sigla que é caracterizada por três sintomas. Você tem a criança que é mais hiperativa, impulsiva e desatenta, e temos também a forma combinada. É um diagnóstico clínico, não é por exames, e começa realmente já na fase pré-escolar. Então, a partir de três aninhos de idade, é uma fase que nós já vamos começar a perceber determinados comportamentos, aquela criança mais agitadinha, então já vamos tendo que perceber o que tá mais, pra poder já entrar com as intervenções. Mas não é restrito só a criança. Muitos chegam adolescentes, e muitos adolescentes, a grande maioria, nessa faixa de 12 a 16 anos, sem diagnóstico. E o prejuízo é muito grande. Quando você tem um filho na adolescência, já é complicado pelo fato de ter muitas mudanças, né? Mudanças hormonais, bioquímica, então eles já chegam mais irritados, mais desatentos, só que com o TDAH, esses sintomas são muito mais exacerbados. Então, o déficit de atenção deles é muito maior, a irritabilidade é maior, a desorganização é maior, e entra num conflito muito grande com os pais, com os colegas e também na escola, com os professores. E quais são os primeiros sinais que eles dão? Essa irritabilidade é isso? Como é que os pais podem perceber isso? Ou são os professores que chamam a atenção? Como é que é isso? É, essa mudança de comportamento, os pais já começam a perceber, mas sempre nós temos que avaliar esses comportamentos diferentes, não é só em casa, o comportamento também com os colegas, na escola e o baixo rendimento da escola. Eu ia falar isso, porque as notas começam a... Porque eles são muito inteligentes, mas de repente começam a não ter o mesmo rendimento, a mesma produção, e aí que nós vamos estar questionando. Eles já começam a ficar mais desorganizados, esquecidos, distraídos, e na adolescência, a preocupação maior é que eles acabam desenvolvendo uma certa impulsividade. E essa impulsividade acaba gerando compulsão, não só alimentar, mas compulsão para jogos, compulsão para celular... É tudo em exagero? Tudo em exagero. E é esse comprometimento, esse excesso, esse aumento dos sintomas, que acaba levando a um comprometimento maior. Então é uma preocupação nessa fase, porque eles acabam procurando sempre um vício. Pode ser bebida, pode ser o cigarro, principalmente a droga. Isso está sendo muito comum hoje no consultório médico, você encontrar adolescentes de 14, 16, 18 dependentes químicos. É uma das que nós chamamos comorbidade do TDAH. E como evitar tudo isso, doutora Cecília? Então precisa realmente, por isso que é importante perceber o que já está diferente, tem que procurar uma avaliação médica para poder estar fazendo o diagnóstico. Quanto mais cedo, quanto mais precoce o diagnóstico, por isso que é importante, já desde a fase escolar, porque muitas vezes lá atrás tem os sintomas, mas não está tendo o comprometimento. Então entra as intervenções, entra a orientação familiar, vamos trabalhar com essas crianças com mais atividade física. O esporte na adolescência é muito importante, porque a forma deles descarregarem toda essa agitação, e precisa da rotina da casa, né? Tem que ter disciplina, porque eles não seguem regras, eles não têm limites, eles se perdem no tempo. Então se você pega um adolescente com TDAH, onde a família, os pais estão meio que despreocupados, só preocupados com o trabalho e tal, e não estão percebendo isso, aí é que mora o perigo, né? Entra em conflito com todo mundo, aí entra aquela dificuldade de se relacionar, não só com a família, com os colegas, com todo mundo, até mesmo no relacionamento com namorada. E o tratamento? É necessário a medicação ou quais as formas de tratamento? Então, o tratamento é importante sim, quando você tem sintomas que começam a atrapalhar esse desenvolvimento. Você tem uma criança que estava indo muito bem, de repente começa a ter esse baixo rendimento na escola, não tem atenção, não se concentra, não consegue assimilar, não consegue reter aquilo que está sendo estudado, ou muito não consegue se organizar, não conseguem parar para prestar atenção, e também aqueles que têm uma agressividade, uma irritabilidade maior. Com essa pandemia que nós estamos tendo agora, eles estão sofrendo muito, principalmente o TDAH, porque eles não conseguem ficar muito tempo parado numa tela sem motivação. Aula online? Aula online, para eles, é o que estão tendo o maior prejuízo. Eles precisam de aulas presenciais. E precisam, então, muitos, quando têm esses sintomas mais acentuados, realmente têm a medicação que ajuda muito. Quando chega na fase faculdade, depois na fase adulta, que já vai trabalhar, isso muda um pouco? Eles melhoram um pouco ou um TDAH sempre vai ser sempre um TDAH? Ele vai ser sempre o TDAH, mas os sintomas melhoram. Hoje nós sabemos, as pesquisas têm mostrado muito, que nem todos vão tomar medicação sempre, o resto da vida, não. Agora, ele vai usar uma medicação se precisar, enquanto ele está tendo a necessidade. Essa fase de transição da adolescência para a fase adulta, muitos já estão iniciando a faculdade. Então, por que é importante, às vezes, estar ajudando, cuidando? Porque a grande maioria, a perda deles é não concluir o ensino. Começa, às vezes, uma faculdade para, começa, vai para a segunda, eles estão sempre insatisfeitos, tomada de decisão muito complicada. Então, abandono, muitos não conseguem terminar o curso. Começa uma coisa, termina, começa uma coisa, termina. E os que começam, ou muitos, passam dessa fase, chegam para o adulto. 50% continuam ainda com sintomas na fase adulta. Eles chegam com baixa autoestima, eles chegam porque não conseguem dar sequência nas coisas que começam, entram muito em depressão. Então, a queixa do adulto TDAH é muito a depressão, a ansiedade, o transtorno de humor. Então, nós falamos que o TDAH tem muitas comorbidades associadas, né? Também do ponto de vista psiquiátrico, mas também tem associação com outras doenças. E ele tendo um acompanhamento correto e um apoio de toda a família, acho que tudo isso é muito mais fácil de ser levado, né? Sim. Ser superado e ter uma vida normal. Melhora a qualidade de vida. A qualidade de vida dele e de quem está perto, né? É ruim para ele e é ruim para quem convive com o TDAH. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, venha mais vezes. Eu sei que Marília de Prudente não é pertinho, mas a gente sempre tem o maior prazer em receber você aqui, ok? Eu que agradeço. Obrigada, Maíra. Obrigada a todos.